Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar, primeiras impressões de uma paleta nova e hoje vamos fazer aqui um primeiras impressões a fazer este look só com a paleta das Powerpuff Girls e da XX Revolution, que é uma paleta em conta, portanto não é tipo o mais barato, não é a linha mais barata da Makeup Revolution, mas é uma linha em conta da Makeup Revolution que eu comprei na Make Beauty obviamente do tema Powerpuff Girls, eu adoro Powerpuff Girls, eu acho que a malta dos anos 90 principalmente não estou a dizer que a malta dos anos 2000, dos anos 80 ou 70 ou whatever que não gostam das Powerpuff Girls, mas eu acho que a malta da minha faixa etária é tipo da minha década dos anos 90 principalmente, adoro as Powerpuff Girls e eu quando vi esta paleta pensei já, eu não preciso mais paletas, mas Powerpuff Girls paleta em conta Makeup Beauty XX Revolution eu tenho que testar sem dúvida e o display é tipo paletas coloridas, o display de cores é maravilhoso e portanto, obviamente, o vídeo de hoje vai ser a testar esta paleta e a fazer este look nos meus olhos portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora bem, então vamos começar aqui com a nossa paleta, olhem só, presta beleza So freaking cute, é mais azul do que parece, só que está com estas luzes gigantescas aqui à frente mas é bem azulinha, so pretty E então, eu nem sei bem o que é que é de fazer sabem que eu estava naquela de, por um lado, fazer dois olhos diferentes por outro, not really, porque eu vou gravar um vídeo a seguir de favoritos portanto, faz muito sentido, na verdade vai ser com ordem errada mas não faz muito sentido, então eu estar com um olho diferente de cada portanto, eu vou só fazer um look mas vou tentar pôr o máximo de cores possível então, é assim, bem azul é um azul bem vibrante, não é tão claro quanto parece temos as nossas Powerpuff Girls, obviamente Bubbles, Blossom and Buttercup a minha favorita sempre foi a Buttercup, embora ela seja assim a mais mazona, digamos assim mas é o verde, I love green anyways, por acaso gostava de saber qual é que é a vossa Powerpuff Girls favorita porque eu tenho a ideia que a Bubbles é tipo a mais popular eu adoro Bubbles, é a minha segunda favorita mas a minha favorita sempre foi a Buttercup temos a nossa paleta, que não tem espelho é toda em cartão, é bem fininha, o que é fixe para guardar e tem assim esta parte meia brilhante portanto, tudo o que é Powerpuff Girls em nuvens, etc. é brilhante no cartão matte e é com a XX Revolution cá dentro temos The Day is Safe e temos assim este display de cores que eu devo dizer que não é um display de cores muito coeso ou seja, isto não inspira grande coisa embora tenhamos obviamente os rosas, os verdes e os azuis eu acho que a maneira como está displayed a paleta não inspira a grandes looks mas faz sentido estar assim porque é, portanto, cada zona para cada cor de cada Powerpuff Girl portanto, por um lado em termos de coerência da paleta faz sentido em termos de inspiração para os olhos not really porque temos cada categoria de cores afastada no entanto, temos, como podem ver, metalizados e mattes não temos nenhum tipo purinado ou shimmer nem top coats nem nada é mesmo, acima de tudo, metalizados e mattes e eu não faço a mínima ideia o que é que vou fazer eu queria fazer tipo uma parte de cima diferente de uma parte de baixo para tentar usar assim algumas cores diferentes mas não faço a mínima ideia o que é que vou fazer porque eu queria usar um bocadinho de cada uma e vai ser difícil não temos nenhuma cor, devo dizer, temos uma cor aqui clarinha que dá para cor de iluminador, portanto, de canto interno mas não temos nenhuma cor, tipo, um branco matte para fixar a pálpebra toda portanto, eu vou fixar uma primer de pálpebras usei o NARS, mas por Fai Charo Ways e depois vamos começar, então, com as nossas cores by the way, também não temos nenhum preto temos um castanho muito, muito escuro aqui mas preto não temos nenhum portanto, não temos nem preto, nem branco no entanto, temos aqui esta cor que é quase branco metalizado que dá para iluminar e temos estes castanhos escuros que dão para dar alguma profundidade eu uso um muito escuro assim, tipo, dizendo os básicos temos os castanhos, mas não temos nem preto, nem branco mas vou pôr este laranja na arcada exatamente, vou pôr o laranja na arcada e depois, para esbater até à sobrancelha vou pôr este coral pêssego mais clarinho portanto, do laranja para o pêssego na arcada ok, gosto muito da mistura das duas devo dizer que o pêssego mais clarinho por ser um bocado pastel, tem muito mais kickback portanto, salta muito mais sombra na própria da paleta do que propriamente a laranja a laranja até teve pouco kickback eu comecei a ver que elas por baixo têm algo metalizado têm tipo umas purpurininhas portanto, parecem aparentemente que são mates mas depois têm umas purpurininhas tipo chunks pedaços grandelhões que na palpa não se traduzem anyways, eu gosto muito desta transição o que é que eu vou fazer agora? é uma boa questão eu não faço ideia o que é que eu vou fazer it's very hard it's very hard eu acho que vou com o roxo este roxo muito vibrante se calhar não é uma decisão sensata provavelmente não é mas eu vou eu vou eu vou eu vou então, no canto externo vou utilizar este roxo aqui bem vibrante e depois vou fazer a transição portanto, três cores então, roxo mas se calhar vou para este rosa depois, no canto interno vou pôr um metalizado um destes rosas metalizados já vou decidir qual deles sabem que mais? isto está tão mate que eu acho que não vai fazer sentido pôr aqui um metalizado sabem? eu acho que no canto interno vou pôr não sei o que é que vou pôr mas não vai fazer sentido pôr o rosa metalizado acho que vou manter-me no registro do rosa vou só esticar um bocadinho mais e meto o esbranquiçado metalizado no canto interno porque isto está tudo em tons muito mates e acho que vai ficar estranho ter aqui um rosa metalizado sabem? vai cortar um bocado aqui o esquema vou pôr se calhar metalizados não sei só no canto interno ou em baixo I don't know mas eu estou a gostar porque isto está as cores estão todas a misturar umas nas outras e está aqui a fazer um blend de mates muito bonito e não quero estragar isso portanto, vou continuar aqui no mesmo esquema do roxo para o rosa depois reforço um bocadinho do laranja e do coral na arcada e em cima acho que não vou mexer muito mais sinceramente porque estou a gostar gosto boi deste look assim acho que aqui no canto externo mesmo no cantinho externo acho que não vou acabar com o roxo vou acabar com algo um bocadinho mais escuro portanto, vou pegar neste azul escuríssimo este aqui e vou pôr só mesmo no cantinho externo tipo, boi externo no cantinho externo, boi externo entendem? ok, estou satisfeita com a parte de cima muito, muito satisfeita não sei se perceberam mas eu pus o azul um bocadinho mais portanto, pus mesmo no canto externo a juntar o roxo para o rosa depois e pus um bocadinho aqui até meio da raiz das pestanas mas tipo, boi externo tipo, boi externo tanto mesmo do outro lado e depois pôrmos máscara de pestanas em cima obviamente vai ter que ser MAC Lash Stack que eu tenho estado a amar desde que a comprei depois passamos para a parte de baixo dos olhos que provavelmente vai ser com os verdes e azuis mas já vamos ver portanto, vou-me despachar do outro lado e já passamos para a parte de baixo olha bem, então aí embaixo eu estava naquela se começava com o azul ou com o verde mas acho que vou começar com o verde acho que isto pede para um eyeliner na linha de água que complemente portanto, eu vou utilizar este NYX Epic Wear Eyeliner Stick no tom Emerald Cut que é assim bem verdocas e vou começar com o verde e vou fazer um degradê até ao azul então, o que é que eu acho que vou fazer? acho que vou começar com este verde portanto, desbater o eyeliner portanto, este primeiro verde depois passo para se calhar para este verde mais claro e depois daqui passo para este azul vou ver como é que fica mas ou passo para este ou passo para este vou ver qual é que entra melhor mas verde verde mais claro e depois os azulinhos e acho que vai ficar giro assim portanto, desde o verde para o azul vou pôr um bocadinho do eyeliner também de fora para esbater com a sombra verde ok, eu acho que o azul ficou muito estranho aqui em baixo mas olhem é o que é já está, já está já não vou mexer mais vou só pôr os branquiçados aqui no canto interno pus boa máscara de pestanas aqui em baixo porque acho que isto sem máscara de pestanas fica ainda mais estranho portanto, eu não estou sendo satisfeita com este look eu devo dizer mas acho que a máscara de pestanas sempre safa um bocadinho e este iluminador aqui no canto interno também ajuda um bocadinho a safar a coisa e por fim vou fazer uns lábios neutros glossy mas neutros e fica o look completo estou só a acrescentar aqui um bocadinho deste o verde claro que quase parece amarelo na pele só acrescentar aqui nesta divisão porque eu acho que falta aqui um amarelo para fazer a transição entre estas cores todas portanto, eu acho que aparecendo aqui um bocadinho de amarelo a coisa já faz um bocadinho mais sentido portanto, da parte de cima do olho para baixo já faz um bocadinho mais sentido se tiver aqui um amarelo sabem? não sei, isto são se calhar coisas da minha cabeça mas eu acho que assim a coisa faz mais sentido está um bocadinho fora de contexto este amarelo aqui no canto externo tipo a sair do olho pá, mas acho que casa bem a parte de cima com a parte de baixo se calhar vocês vão dizer que está um boi estranho mas eu acho que é o que falta neste olho sinceramente sabem que agora de repente já gosto muito mais por causa deste amarelo que na verdade é um verde canário a puxar para o amarelo não é bem amarelo amarelo mas fica quase amarelo aqui e de repente tudo faz sentido na minha honesta opinião era o toque final que faltava e agora sim estou super satisfeita e o look está completo e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como já devem perceber eu adorei a paleta acho que lá está a questão das cores o display das cores não está portanto está coeso em termos do tema Powerpuff Girls portanto tem os verdes no lado da Buttercup tem os rosas do lado da Blossom e tem amplamente os azuis e roxos do lado da Bubbles mas acho que em termos de inspiração tipo a coordenação das cores o display das cores não está para dar imensa inspiração no entanto eu acho que consegui fazer um look giro acho que faltava lá está o amarelo para dar aqui para o look ficar mais coeso mas estou muito satisfeita com a pigmentação das cores acho que os pastéis sem dúvida os que são muito muito claros tem um bocadinho mais de kickback mas nada de especial nada de outro mundo em termos de queda na própria da pele não tem muita as cores espalham-se muito bem mas nas outras é pá e no geral acho que para quem gosta das Powerpuff Girls é um ótimo item de colecionador eu adoro eu fiquei naquela do género nem sequer tenho nada da XX Revolution tenho de outras submarcas da Makeup Revolution mas da XX Revolution nem sequer tinha nada mas queria muito experimentar e obviamente com o tema Powerpuff Girls eu não poderia deixar escapar as pequeninas também são bem das giras vocês têm uma nos tons rosa só da Blossom uma só de verdes da Buttercup e uma só de azuis da Bubbles mas eu acho que para quem quer um item de colecionador este é top adoro está mega aprovada como já vos disse a minha foi na Maquia Beauty que eu comprei tem uma código de desconto que ainda podem usar isto já não é propriamente caro e ainda podem usar uma código de desconto por cima que dá 10% que é Rita Pires 10 portanto se comprar se gostarem se quiserem paletas com sombras coloridas desses estes esta e a Mardi Grasse são duas paletas assim em conta coloridas que eu aconselho vivamente acho que a Mardi Grasse em termos de display de cores são mais cores vibrantes esta aqui tem mais pastéis mas são as duas muito coloridas e eu adoro esta estou mega mega fã gosto muito do look que criei espero que tenham gostado do vídeo obviamente quero saber em baixo nos comentários o que é que acharam do look o que é que acharam da paleta gostam ou não gostam compravam ou não compravam vão comprar não vão comprar quero saber tudo em baixo bora falar sobre a paleta em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo